Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Caralho! Tu é magia, maluco! 99, a gente tem... Caralho! Porra! Olha aí, vai! Aí! Pronto! Se você quiser... Se você quiser... Dar sinal lá pra ir ajudar os caras, você pode botar também! Sim! Só tem que colocar um SSD, porque você não compra aquelas placas de vídeo de uns gigas só pra gente! Só pra empurrar a live com o jogo no Ultra! Porque agora eu tô duro! Agora eu não posso pensar em comprar nada! Por enquanto, não! Enquanto, eu não posso gastar mais nada! Depois que eu deixei esse PC aqui, eu fiquei totalmente quebrado! Você não vai mudar tudo? Eu sei lá! Eu sei lá! Eu sei lá! Eu sei lá! Mas não é? O que é isso?